Nós temos mais um convidado, Jô. Isso mesmo, Jô. Já estamos aqui com o diretor do Departamento de Preservação e Memória de Indaiatuba, Henrique Esteve. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Seja bem-vindo à Rádio Jornal. Nós vamos falar sobre a Semana da Consciência Negra. Tem eventos aqui na cidade. Henrique, o que tem de novidade para essa semana aqui em Indaiatuba? Essa semana está recheadinha de coisas muito boas, né? Nós vamos ter uma exposição de um artista plástico, não é muito famoso ainda, mas ele vai ser. A hora que alguém descobri-lo, ele fez faculdade na Nossa Senhora do Patrocínio, em Itu. Ele estudou folclore na Unicamp, fez arte no MASP. Ele também fez história da arte no NACAM, no Rio de Janeiro. E ele trabalha, ele é aliado à causa antirracista e apresenta como essa exposição vai ter um nome muito legal. Ele pôs o nome de Afro da Pele. Afro da Pele, né? E são retratos de homens e mulheres, são anônimos ou não, de acervo pessoal dele e também de colecionadores. Essas obras têm técnicas bem variadas e procuram trazer a figura do povo negro e a sua importância na construção histórica e política cultural. Então, a abertura dessa exposição Afro da Pele vai ser no dia 16 de novembro, às 18h, como... E o artista é o Anderson Vicentini. Anderson Vicentini que organizou essa exposição. E as pessoas vão poder conferir essa exposição onde? Isso, é na Tulha do Casarão Pau Preto, né? Vai ser de terça-feira agora, é abertura, às 18h e vai ficar aberto das 9h da manhã às 22h e vai até no domingo. No domingo encerra-se às 17h daí. E aí na quarta-feira continua? Quarta-feira continua. Quarta-feira a gente tem bonecas abaiomes, né? Abaiomis, eu não sei certo a pronúncia. São bonecas muito interessantes, que os navios, né? O nome aqui é... Eles falam... Os navios chamavam tumbeiros. Eles vinham entre... Fazia a rota Brasil-África, né? E as mães, para poderem acalentar as crianças, faziam bonecas. Elas pegavam um retalho de vestidos e faziam... Trançavam os tecidos, os pedaços de tecido e faziam bonecas para distraírem as crianças, né? Nesse roteiro. Então, essas bonecas elas vão estar fazendo, expondo e explicando para as pessoas o porquê. Bem legal lá, vai ser muito interessante. Isso aí vai ser às 19h na quarta-feira. Exatamente, bonecas abaiomes com a Jossiara Souza e Camila Aureliano. Elas vão ensinar como fazer essas bonecas. Essas bonecas não possuem demarcação de olho, nariz nem boca. Isso para favorecer o reconhecimento das múltiplas etnias africanas. É o termo abaiome, encontro precioso em Bantu e Yorubá, uma das maiores etnias do continente africano, cuja população habita parte da Nigéria, Benin, Togo e Costa do Marfim até hoje. E tem também no dia 18 de novembro, das 20h às 21h, tem um novo projeto para ser apresentado nessa semana. Isso, é o projeto Samba das Águas. Ele reúne músicas tradicionais e canções do universo sonoro afro-brasileiro. As canções transmitam pelos gêneros do choro, samba e dos batuques. Quando postas lado a lado, eles recontam poeticamente possíveis trajetórias negras da diáspora África-Brasil. No repertório, além de cantigas tradicionais, composições de Pixinguinha, Candeia, Geraldo Filme, Roque Ferreira, Romildo, Dona Ivone Lara e também a Jovelina Pérola Negra. E depois, no dia 19, tem um dos que me agrada mais aqui, é Roda de Samba. Isso, é Roda de Samba. É uma cultura popular, uma manifestação musical poética quilombola, às vezes ou não também. Ela é praticada por africanos, foi praticada por africanos escravizados e seus descendentes. Se tornou parte da cultura brasileira e possui duas variantes principais. O samba chula, que eles falam, e também o samba corrido. Esse primeiro, ninguém samba, enquanto os cantores principais estão cantando, seguindo os instrumentos e palmas. E o samba corrido, o canto alterna-se com o mestre, ou a mestra. E a resposta coral dos participantes também. A dança acontece junto, então, com o canto e com a sambadeira, ou sambador também, que eles falam por vez. E assim que vai acontecer aí na sexta-feira, a apresentação da Roda de Samba. 20 de novembro, que é dia da consciência negra, às 3 horas da tarde, tem aula de percussão, tambores do Jongo. O Jongo, pra quem não conhece, é uma manifestação cultural aí, por palmas e cantos, e também tambores que representam a ancestralidade. O tambor e o candongueiro, enquanto um casal dança com passos marcados. E vai ser por um grupo aqui da cidade, que é um grupo que já tem uma história, já está fazendo todo um trabalho importante, em relação ao Jongo, que é patrimônio imaterial pela Unesco Jongo. Com certeza, e é coordenado pela Jô, né? Quem não conhece a Júciara, né? Ela que está à frente aí de... Ela é pedagoga, né? Ela é filha do mestre jongueiro, tio Juca, que já faleceu, infelizmente. E ela era da Barra do Piraí, do Rio de Janeiro. E também a Marina, né? A Marina Costa, também bem conhecida, que junto com a Jô, também é pedagoga e arte educadora. Elas que coordenam essa parte do Jongo aí, vai ser muito interessante. Também no dia 20, nas 4 horas da tarde, tem um grupo Filhos da Semente. Isso, Filhos da Semente é um grupo também de Jongo, que busca difundir a prática e a história do Jongo. É uma manifestação também afro-brasileira, típica do sudeste aqui da região. E na época surgiu da escravidão do Brasil, também conhecida como Caxambu. Essa manifestação de cultura tradicional é um jogo de responsório, cheio de metáforas e estratégia, utilizada pelos negros escravizados para a negociação de festividades e fugas, sem os donos das fazendas que pudessem saber desses acontecimentos. Eles cantavam ao som do batuque e assim eles faziam essa manifestação. Eu tenho até uma música, Jô, do Almeida Guineto, que chama Caxambu, que mostra bem como é a dança e como é o ritmo. E esse grupo é ótimo, Gil, Filhos da Semente. Adoro a apresentação deles, é muito legal realmente. Dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, às 17 horas também vai ter a apresentação da bateria classe A. Que dispensa explicações e comentários, né? Exatamente. E depois, dia 21 de novembro, 15 horas, a apresentação do grupo Pintou Samba, também nessa semana especial da Consciência Negra em Dayatuba. Isso, é um trio, né? Ele é composto pelo vocalista Rafa Munhoz, Marcelino Oliveira, do Cavaco, e voz, quem faz, é o João Paulo. Ele também faz percussão em pandeiro, né? O repertório é baseado genuinamente em samba e pagode. Eles têm dois CDs já gravados, composições exclusivas, e já fizeram muitas coisas legais aí, inspiradas em artistas, como o Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho, Orlindo Cruz e outros. E depois tem a família Alves, do nosso amigo Serjão, que foi do Nó na Madeira, tem o Luizão também, que é filho dele que canta, a Júlia, enfim, o Júlio também, um monte de filho dele cantando aí, quase todos os filhos dele participando, grande Serjão, família Alves, não é isso? Isso, e com um repertório bem eclético, né? Assim, eles resolvem mostrar esse projeto aí com o intuito de mesclar os gostos musicais, pois a sintonia dessa família aí é muito legal, né? Eles são bem entrosados, né? Eles fazem um evento bem legal mesmo, vale a pena conferir. Então, todos convidados para a Semana da Consciência Negra aqui em Dayatuba, o local vai ser no Museu Municipal Antônio Reginaldo Geis, o Casarão Pau Preto, Rua Pedro Gonçalves, 477 no Jardim Pau Preto, Entrada Franca. No entanto, por conta aí de uma resolução do Governo do Estado de São Paulo, da semana passada, do dia 4, para regulamentação de eventos públicos, culturais, esportivos e de lazer, é preciso ter exigência de comprovação do esquema vacinal. Então, as pessoas que participarem vão ter que mostrar aí a comprovação do esquema vacinal completo, duas doses ou dose única da vacina, ou pelo menos uma dose da vacina. Quem tomou uma dose deve levar esse comprovante e também a apresentação de resultado negativo de teste para a COVID-19, do tipo PCR, realizado até 48 horas, ou do antígeno, realizado até 24 horas antes da apresentação do evento. Então, esse passaporte da vacina já está sendo pedido em vários locais do país, São Paulo também, Dayatuba também vai exigir isso. Então, todos convidados para essa semana especial. Isso, todos convidados, isso tudo vai acontecer graças ao apoio da Prefeitura Municipal, em nome do seu prefeito, Nilson Gaspar, e também do empenho incessante da Secretária de Cultura, a Tânia, que nos apoia em todos esses projetos aí e dá sempre a maior força para a gente. A gente agradece bastante. Agradecer a presença do Henrique Esteve, diretor do Departamento de Preservação e Memória. Muito obrigado. Fica o convite para uma próxima oportunidade de estar aqui conosco novamente. Muito obrigado. Bom dia a todos. A emoção de ser a primeira rádio Jornal FM 107.1